Esse é o coiote dos fluxo, tá? Espeita a vida Vai viver como nunca na sua vida Se tem MD fácil tu me dá Sem eu pedir tu se joga pra firma Não vai tacar macho, cabarulhar Hoje tu vê como é dar pra envolvido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda adiantando o bandido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda sentando pra bandido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda sentando pra bandido Deu ou não, eu não vou gravar Hoje eu vou deixar baixo Hoje eu não vou filmar Hoje eu vou deixar baixo Ninguém precisa saber que eu te comi de quatro Eu te comi de lado O que acontece no barraco? Ficando e cá no barraco O que acontece no barraco? Ficando e cá no barraco Ninguém precisa saber que eu te comi de quatro Eu te comi de lado Ela tá agora aventureira E eu sei onde ela tá Sua mãe me ligando Preocupada na ONG cê tá A Beatriz tá aqui em casa Ela não pode nem falar Tá com o meu pão na boca Com medo de se engasgar Tá com o meu pão na boca Com medo de se engasgar Tá com o meu pão na boca Com medo de se engasgar A Beatriz tá aqui em casa Se pensa que tem piscina Você tá muito enganado Você tá muito enganado Vai brotar na favelinha Pra tomar, tomar, tomar banho de caixa d'água Vai brotar na favelinha Pra tomar banho de caixa d'água Se pensa que tem piscina Você tá muito enganada Vai brotar na favelinha Pra tomar banho de caixa d'água Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda sentando pra bandido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda sentando pra bandido Tá com o meu pão na boca Com medo de se gastar Tá com o meu pão na boca, com medo de se engasgar Vai brotar na favelinha pra tomar banho de caixa d'água Vai brotar na favelinha pra tomar banho de caixa d'água DJ Gomes original, porra! É ele mesmo, caralho!